Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Cantana, nossos quartos anos. É com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Algo que a gente utiliza no nosso dia, os pais de vocês utilizam no dia a dia, vocês também utilizam no dia a dia e não sabem, né? E é sobre um bem natural que a gente tem, um recurso natural que a gente precisa preservar uma vez que tem uma quantidade limitada, certo? E que produto é esse, Pró? Aqui pela imagem dá para vocês perceberem o que é. Nós vamos falar sobre o uso do petróleo para a humanidade. O que vocês acham que é petróleo? Vocês sabem o que é petróleo? Petróleo é um nome muito conhecido, né? Mas vocês sabem exatamente o que é petróleo? Ah, Pró, petróleo é gasolina, petróleo é diesel, Pró? Petróleo é isso? Também pode ser isso, né? O petróleo é um combustível natural originado do processo de decomposição de milhares de anos, né? Como se origina de um processo longo, ele também vai ser chamado de um combustível fóssil, certo? Ele é encontrado em jazidas nas camadas mais profundas dos oceanos, dos mares, lagos, podendo ser também encontrados na terra, certo? Então, o petróleo é um combustível natural. Ele surge a partir de quê? Da decomposição, né? De matéria orgânica, né? Que fica ali em altas profundidades sobre a pressão, temperatura e aí dá origem ao petróleo. Mas, para isso acontecer, leva-se milhares de anos para ele ser formado. Por ele ser formado, ao longo de muitos e muitos anos, né? E da decomposição de restos de folhagem, de matéria orgânica, de seres vivos mortos, né? Por ele ser formado por essa parte aí de orgânica, né? Ele também vai ser chamado de combustível fóssil, certo? Para vocês, né? Para que vocês acham que serve o petróleo? Petróleo serve para quê? Hum, para quem falou assim, ah, para colocar nos carros, nas motos, serve para isso? Serve também. Só que ele tem outras utilidades também que a gente vai estudar hoje. E que coisas podem ser feitas com ele? A gasolina? O diesel? Sim, pode ser feito com petróleo, só que nós temos outros materiais que são produzidos a partir do petróleo. O plástico, por exemplo, vocês sabiam que o plástico é feito a partir de petróleo? E que mudanças vocês acham que ele pode ter trazido para a humanidade? Ele facilitou, ele trouxe problemas, ele trouxe coisas positivas. O que vocês acham? Vocês já tiveram brinquedos feitos de plástico? Eu tenho certeza que sim, né? Bonecas, carrinhos, panelinhas, as meninas aí que gostam de brincar de cozinha. O plástico era duro ou ele era mais flexível? Qual brinquedo era? Vocês gostavam desse brinquedo ou não? De onde será que vem o plástico? E aí vocês vão entender de onde vem, para onde vai petróleo. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa. Na sola do tênis. Na maquiagem das mulheres. Na camisa do seu time. Nas sacolas plásticas. Nos brinquedos. E acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto o petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias. E uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas. Umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4 mil anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra. Uma fase delicada, que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel. Querosene. Quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo que vira combustível acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que, com o petróleo, também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. Ah, e com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo o que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, dá a oferecer uma carona para um colega. Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. O petróleo é a mais importante fonte de energia da atualidade, pois é através dele que se possibilita a realização de inúmeras atividades. Inclusive, ele é utilizado para os nossos carros, para as nossas motos poderem se mover. É um combustível. Além disso, ele é uma importante matéria-prima que é utilizado na fabricação de plásticos, na fabricação de tintas, borrachas sintéticas e alguns outros produtos. Mas será que o uso de plástico, o plástico em si, ele trouxe muitas coisas positivas para a gente. A gente utiliza constantemente o plástico. Mas será que só trouxe coisa positiva? Só coisas boas? Não, trouxe também coisas ruins. Por exemplo, a quantidade, das quantidades que é retirada de lixos encontrados nos oceanos, a cada 100 quilos de lixo recolhido, 60 quilos são de plástico. E esse lixo encontrado nos oceanos, eles apresentam aí, representam uma grande ameaça para os animais que ali vivem. Uma vez que eles podem ingerir o lixo por acidente, confundindo esse lixo com comida, que é o que acontece com as tartarugas marinhas, por exemplo. Os problemas também não vão parar por aí, o plástico, pouco a pouco, ele vai se degradando e ele pode liberar substâncias químicas que podem contaminar a água. Ele é utilizado principalmente na forma de combustíveis automotivas, que é, no caso, a gasolina e o óleo diesel, que a gente utiliza aí para as motos, carros, caminhões, ônibus. E também sendo queimado no funcionamento das usinas termoelétricas. Trata-se de uma substância que ela é oleosa, altamente inflamável e de coloração negra ou castanho escura, de origem fóssil e não renovável. Ou seja, ela pode deixar de existir com o passar dos anos. A próssea é um recurso natural. Por que é não renovável? Porque se esgota. O processo de produção do petróleo, que acontece naturalmente, leva-se milhares de anos para acontecer. Então, se a gente acabar com todo o petróleo que hoje tem no mundo, mesmo que esse processo iniciasse a partir da matéria orgânica, em alta profundidade, sob pressão, temperatura, iria demorar milhares de anos. Então, ele não é um recurso renovável, como acontece, por exemplo, com a água. A renovação acontece a partir da chuva. O solar, que é renovável, a gente sempre tem o sol, tem o vento. Por isso que existem essas outras fontes alternativas de produção de energia, que seriam as próprias hidrelétricas, que se utiliza a água. Nós temos a energia renovável também, a solar. E nós temos também a eólica, que é a partir do vento. A profundidade em que ele se encontra varia muito. Em alguns casos, ele se localiza imediatamente abaixo do solo, né? Que vai facilitar aí a extração. Em outros casos, ele é encontrado apenas em profundidades mais elevadas, como acontece com o petróleo brasileiro. E apesar de seu consumo, ele ter diminuído ao longo dos últimos anos, o petróleo ainda, ele é considerado um recurso básico da sociedade industrial. Quando for aí, a gente necessita muito do petróleo, né? Ele é responsável por cerca de 35% do consumo de energia do mundo, que vai garantir a ele a liderança em relação às outras fontes de energia. Embora a gente tenha buscado outros tipos de fontes de energia, né? Os próprios combustíveis, os biocombustíveis, né? Que são feitos aí de matéria orgânica. E a energia eólica, a energia solar, a energia que é produzida através das hidrelétricas, né? Ele ainda é muito consumido. O Brasil está entre os grandes produtores de petróleo do mundo. Porém, sua produção ainda não garante o grau exportador. Embora já comece a se exportar, né? Mas, uma vez que o consumo interno também é muito elevado no Brasil. De todo modo, estimativas apontam que o petróleo deve acabar em um futuro próximo. Cerca de 40 ou 50 anos, desde que mantido esses padrões de consumo atual, né? Que é bastante aí intenso, né? Se não se diminuir, cerca de 40 ou 50 anos, esse petróleo pode acabar, né? Por esse motivo, os países, inclusive o Brasil, estão investindo nessas fontes de energias renováveis, né? Essas outras aí, tecnologias que venham a produzir combustíveis, de preferência aqueles que vão poluir menos do que o petróleo. Porque o petróleo, ele é muito utilizado, ele é muito importante, né? A gente precisa do petróleo, só que ele também traz alguns prejuízos. E entre esses prejuízos está a própria poluição. Então, se busca, né, inclusive o Brasil, se investir em tecnologias, em novas tecnologias que venham a produzir outros tipos de combustíveis que não poluam tanto quanto o petróleo, né? E um desses exemplos seria o próprio biodiesel, que ele é produzido a partir da extração do óleo vegetal, né? Aí ele vai passar por todo um processo industrial, né? Onde vai se produzir aí esse biodiesel para chegar nos postos de combustíveis. Resumindo aqui sobre o petróleo. Ele tem sua origem relacionada à decomposição de restos de animais vegetais ao longo do tempo, como a gente viu, né? Ele é empregado como fonte de energia e de matéria-prima para diversos dos humanos, como, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o plástico, a borracha sintética. Seus principais derivados aí são a gasolina, o óleo diesel, o gás liquefeito, o lubrificante, o querosênio, o plástico, o asfalto também é feito a partir do petróleo. Sua extração vai necessitar da realização de perfurações nas bacias sedimentares, onde se localiza esse recurso. Como a gente viu, em algumas situações ele vai estar logo abaixo do solo, né? Do subsolo. E em outras situações ele vai estar em profundidades. Aí necessita de equipamentos mais sofisticados para retirada desse petróleo, como acontece no Brasil. Sua exploração mundial foi iniciada lá no século XIX, por meio da perturação e exploração em escala comercial, né? Dos primeiros postos petrolíferos. Sua utilização no século XX aumentou significativamente, logo foram expandidas áreas produtoras de petróleo. E no Brasil se destaca aí a criação da Petrobras, né? Onde foi descoberto o pré-sal como principais marcos históricos da exploração petrolífera, né? Do nosso país. Sua exploração e utilização geram inúmeros impactos ao meio ambiente, como eu falei para vocês. Da própria poluição do ar, né? Através da queima desse combustível, da água também, uma vez que ele é retirado também aí nos mares, né? E se esse óleo, haver aí o derramamento aí no mar, ele pode pegar ali na superfície e impedir a entrada do oxigênio e peixes acabar. E outros animais que vivem ali acabarem morrendo, né? E podem poluir também o solo. Mas o que é petróleo? É um recurso natural não renovável, que não se renova, porque leva-se milhares de anos para ser produzido. Possui grande importância histórica e econômica, né? As indústrias precisam do petróleo, a gente precisa do petróleo, os transportes, né? Para chegar o alimento até a sua casa, até a sua cidade, necessita-se desse petróleo, né? Para produzir o combustível, onde os caminhões vão utilizar para poder levar todos esses alimentos. Ele é composto prioritariamente por hidrocarbonetos. Vocês vão estudar sobre essa questão da composição química lá, quando vocês estiverem no oitavo, nono ano. Ele é utilizado como fonte de energia para a sociedade, assim como também é matéria-prima para a produção industrial, como a gente viu lá, o próprio plástico, né? E aqui a gente tem alguns dos derivados do petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o gás liquefeito de petróleo, né? Que é aquele gás de cozinha. O que mais nós temos aqui? Óleos lubrificantes diversos, querosene, plástico e asfalto. São alguns dos derivados do petróleo. Como eu disse para vocês, a obtenção do petróleo, né? Ocorre aí um processo extremamente complexo, vai perfurar as bacias sedimentares, que é onde estão localizados os depósitos petrolíferos. Essa perfuração vai ser realizada por meio de grandes sondas, que vão possibilitar a ascensão do petróleo até a superfície. E logo após, o petróleo vai ser captado por meio de um bombeamento, onde vai ser posteriormente direcionado para a sua refinação, né? E assim ele ser transformado aí em outros produtos. O petróleo no Brasil, né? Iniciou-se aí o seu processo de pesquisa e sondagem para descobertas e jazidas lá no século XIX. Porém, somente no século XX, mais precisamente em 1938, foi que foi oficializada a primeira jazida petrolífera brasileira. Que foi no município de Lobato, Bahia. Olha, uma homenagem a Monteiro Lobato, que quando chegou dos Estados Unidos, ele cismou que no Brasil poderia haver petróleo, né? Foi tido até mesmo como louco, né? E o petróleo era símbolo de poder, de crescimento aí do próprio país, né? Logo depois disso, aí foram surgindo novas jazidas, né? Foram descobertas, sendo que na região do recôncavo baiano, assim como o do estado de Sergipe, tornaram-se pioneiras aí na produção de petróleo no Brasil. E lá em 1953, por meio de grandes campanhas já pelo popular, além do crescimento da importância econômica e geopolítica do petróleo, né? Em nível mundial, foi que foi criado a Petrobras, né? Que é a que a gente tem hoje no Brasil aí, onde é captado o combustível, né? E distribuído também. A criação dessa estatal foi no governo de Getúlio Vargas, que promoveu a nacionalização do petróleo brasileiro. E, portanto, a referida empresa pública adquiriu, então, grande protagonismo na exploração do petróleo no Brasil. E, em 2007, por meio da oficialização da descoberta do pré-sal, o Brasil se tornou um dos países com maiores reservas petrolíferas do mundo. E aumentou significativamente aí a sua produção de petróleo. Mas, como eu disse para vocês, o petróleo não traz só coisas positivas, tá? Ele traz também coisas negativas, né? A gente sabe que se trata de um produto que não é renovável, né? Ele é extremamente poluente, então, pode ocorrer o derramamento de petróleo, principalmente nos ambientes aquáticos. Há emissão também de grande volume de gás na atmosfera, com a queima desse tipo de combustível. E, além disso, há um grande risco de degradação no meio ambiente natural, principalmente em relação à vegetação, o solo e a água. Um exemplo clássico desse cenário são os próprios plásticos, né? Que são produzidos a partir do petróleo e que a gente viu logo lá no início da nossa aula. E, para concluir, eu trouxe aqui um vídeo, né? Para vocês sobre o petróleo é da Terra. Vamos assistir? E, para vocês sobre o petróleo é da Terra. E, para vocês sobre o petróleo é da Terra. Química, eu acabei indo visitar uma plataforma de petróleo. Nossa, vocês não têm ideia o quanto pode ser interessante aprender sobre a origem do petróleo e como ela é importante para inúmeras coisas que usamos todos os dias. É, vocês devem, inclusive, estar achando que eu pareço estranho, né? Mas, além de tudo que eu aprendi com a visita às plataformas, é muito legal estar ali no meio do mar aprendendo. Bem, mas vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, a origem do petróleo. O petróleo se originou da decomposição de animais e vegetais que foram sendo soterrados no fundo dos mares devido ao desmoronamento da crosta terrestre. Isso ocorreu há milhões de anos atrás. Esse material foi submetido à alta pressão, formou um aglomerado de animais e plantas que deu origem ao petróleo. Mas o petróleo não surge assim do nada. Ele necessita de inúmeras condições favoráveis para se formar. Por isso, é um recurso natural, não renovável. Portanto, o petróleo pode acabar pelo uso excessivo. E se não existirem as condições necessárias, talvez nunca mais se forme. É, a nossa geração pode ser a última a utilizar essa matéria-prima, que já foi chamada de ouro negro. Bom, já vimos como o petróleo se forma. Agora vamos ver o que é o petróleo? A palavra petróleo vem do latim. Petro significa pedra e óleo, óleo. O petróleo é um líquido viscoso, oleoso, menos denso e insolúvel em água. É um combustível fóssil. Quimicamente, é uma mistura complexa de hidrocarbonetos que podem chegar a 90% da sua composição. Ainda contém derivados de enxofre e de nitrogênio, sais e água. Eu vou ter que falar sem me mexer muito para não jorrar o petróleo. Nessa minha visita à plataforma de petróleo, eu descobri que o petróleo normalmente se encontra entre uma camada de água salgada e outra de gases, o que o submete a uma forte pressão. Vou explicar para vocês como o petróleo é extraído. Quando o solo é perfurado, o lençol de petróleo é atingido e joga para a superfície. Com a saída dos gases, o petróleo é bombeado para ser retirado da jazida. Mas vocês sabiam que o petróleo bruto, como sai do poço, não tem aplicação direta? É, para utilizá-lo é preciso fracioná-lo. Esse processo é chamado de refino ou destilação fracionada. Ai, agora sim, limpinho. Bom, pessoal, eu tenho um amigo que trabalha numa refinaria. E eu fiz um convite para ele vir aqui e me ajudar a explicar melhor como esse processo acontece. Oi, pessoal, eu vim aqui tentar ajudar dando algumas dicas de como funciona o refino. São realizadas uma série de operações para a obtenção de produtos que têm inúmeras aplicações em nosso dia a dia. Mas, afinal, o que é refinar? Refinar petróleo é separar as frações desejadas, processá-las e industrializá-las em produtos vendáveis. Mas é assim? Fácil? Sim, bem fácil. Inicialmente, o petróleo é aquecido em um forno, sendo parcialmente vaporizado, direcionado para a coluna de fracionamento, que é provida de várias bandejas. A temperatura da coluna varia com a altura. O topo encontra-se a temperatura mais baixa. Continua a explicação, eu estou adorando aprender sobre o petróleo e seus produtos. Ah, mas me conta uma coisa. Como é que acontece a separação dos diferentes produtos? Tem a ver com os pontos de ebulição de cada componente? Sim. O vapor sobe pelas placas da coluna. A substância na forma de vapor atinge uma altura em que a temperatura é igual ao ponto de ebulição dessa substância. Então ela condensa e é recolhida. Ah, parece fácil. Mas tem como ser mais específico, explicar passo a passo? Claro, claro, claro. Vamos lá. A primeira etapa do processo é a destilação primária, através da qual são extraídas diversas frações importantes que dão origem à gasolina, ao óleo diesel e ainda à nafta. E diversos solventes e querosentes, além de uma parte do GLP. Hum, hum. Mas e como é que funciona essa coluna? Assim, é fácil. A substância com menor ponto de ebulição irá condensar no ponto mais alto da coluna. Já as substâncias com os pontos de ebulição maiores condensarão nas partes inferiores da coluna. Mas e como as refinarias separam tudo isso? As placas recolhem as diferentes frações líquidas que passam por condensadores onde são resfriadas e armazenadas em tanques. Essas frações são encaminhadas para diversos tratamentos a fim de obter os produtos desejados. Ah, nossa. Tem muita coisa que envolve extração e refino do petróleo. Afinal, ele é super importante no nosso dia a dia. É verdade. Muitas coisas são produzidas a partir do petróleo. Roupas, sapatos... Combustíveis, os cosméticos, plásticos, medicamentos... Nossa, milhares de outras coisas. É, mas tem uma coisa importante que não podemos deixar de comentar. O petróleo e outros combustíveis fósseis, ao serem queimados, geram metano e o gás carbônico, responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Por esse motivo, atualmente, buscam-se fontes alternativas, como, por exemplo, o biodiesel, os combustíveis limpos, que causam menos impacto ao meio ambiente e à saúde das populações, né? Mas sobre esse assunto, vamos falar no episódio que trata a respeito dos óxidos. Isso aí. Muito obrigada pela sua ajuda, por suas explicações. Adorei. Ah, foi um prazer poder colaborar. Valeu. Tchau. Depois de assistirem esse episódio do biodiesel, que tal vocês pensarem sobre algumas das vantagens e desvantagens desses dois combustíveis? Enumerem cinco de cada uma para discutirem em aula e depois responderem. Na opinião de vocês, é melhor usar o petróleo ou o biodiesel, hum? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza a atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se vocês sentirem qualquer dúvida em relação a esse assunto, quiserem assistir esse vídeo novamente, ele está disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, o nosso canal do YouTube, na nossa playlist do quarto ano 2021, certo? Assista quantas vezes vocês quiserem até que vocês compreendam aí direitinho. Se mesmo assim, se tirem dúvidas, façam suas anotações. Quando vocês estiverem no momento presencial, vocês podem estar tirando essas dúvidas com os professores de vocês, certo? A gente vai ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente volta para mais uma aula. Te encontro lá. Tchau, tchau.